O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu reivindicou a vitória nas eleições legislativas. Pesquisas de boca diurna, divulgadas após o fechamento da votação, davam ao Likud, partido de Netanyahu, 36 ou 37 assentos no parlamento. O grupo político de Benny Gantz teria entre 32 e 36 assentos. As eleições ocorreram em um contexto de forte crise política no país. Netanyahu escreveu no Twitter que se trata de uma grande vitória para Israel. Legenda por Sônia Ruberti